Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma correção aqui de prova. Hoje nós falaremos aqui a correção do CREA Tocantins que aconteceu em 2019. A banca foi a Quadrix também, tá pessoal? Esse cargo aqui, a gente administrativo, ou seja, nível médio, tá? A gente vai resolver aqui a parte de conféia CREA apenas e só naquilo que foi importante e relevante aí para a galera que for prestar CREA Goiás aqui nesse ano de 2023, tá? Lembrando, me siga aí nas redes sociais, tá? Tá aí o meu Instagram, arroba tutorial do concurseiro. Se inscreva no canal, deixa o seu like que é muito importante aqui para o crescimento do nosso trabalho. Também, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna para o concurso aí do CREA Goiás, eu estou com um curso voltado exclusivamente para conhecimentos complementares que envolve legislação do conféia CREA, onde eu já gravei todas as aulas, tá? Então, as 29 normas que vão cair para você já estão gravadas, tá bom? Da parte de qualidade, eu já gravei a aula de ISO 9000, só está faltando a ISO 9001, ok? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando, a inscrição se encerra hoje, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 17, vou soltar ele no dia 18, tá? Então, vocês vão estar assistindo no último dia para fazer a inscrição no CREA Goiás. Pessoal, não vacila! Se você fez sua inscrição e não pagou ainda, já faz o pagamento, apesar de que, se eu não me engano, você vai ter até o dia 21 para fazer, né? Já faz hoje, tá? Não perde tempo, né? Porque, às vezes, você esquece e aí, se você não pagar o boleto, você não está inscrito no concurso, tá bom? E também, se você não fez ainda e está na dúvida, pessoal, faça! É uma excelente oportunidade. Um concurso que paga aí, para nível médio, vai pagar aí na casa dos 5 mil reais, né? Porque tem o salário base é 3.500, mas tem uma alimentação de 1.300. Só aí já deu quase 5.400, 4.800. Fora que tem auxílio transporte, tem 13º auxílio alimentação. É um negócio absurdo. Então, assim, vale muito a pena. Faça esse concurso. Garanto para vocês que vai valer a pena, tá bom? Vamos resolver aqui essa prova. Outra coisa, outro recado que eu quero deixar para vocês, tá? Se você quiser fazer o FCAT, o FNT, o FT, o FDPAR ou o FR, todos os concursos que saíram aí na última sexta-feira, também vou fazer um preparatório voltado para ele, tá? De repente, se você se interessa, às vezes não dá certo aqui no CREA, tem uma opção, uma segunda opção. Você que é de Goiás, você pode fazer para o FCAT, Universidade Federal de Catalão, tá? Excelente oportunidade. Eu fiz vários aprovados na UFG e no IF Goiano, tá? Vou fazer vários também aqui no CREA Goiás, tá? Eu tenho certeza que muitos alunos meus serão aprovados no CREA e também farei alguns aí na UFCAT e nessas outras universidades também Brasil afora, tá bom? Então, também fica aí esse registro, tá? Vamos começar então, vamos resolver essa prova. Pessoal, essa prova de 2019 do CREA Tocantins é uma excelente para vocês aí treinarem para o CREA Goiás. Algumas questões são comuns aqui, assuntos correlatos, tá? Vamos começar aqui da questão 54, tá? Que ela trata do decreto 23.569. Olha o que ela fala. Ela fala o seguinte, os engenheiros civis deverão estar cursando pós-graduação em saneamento e arquitetura para exercerem as funções de engenheiro sanitário. Essa questão aqui está errada, por quê? Não é estar cursando, tá? É já estarem aprovados na pós-graduação em saneamento e arquitetura para exercer a função de engenheiro sanitário. Vamos olhar aqui na lei. Tá lá no artigo 29, tá? Então, eu falo o seguinte, os engenheiros civis diplomados, segundo a lei vigente, deverão ter. Então, ele está falando aqui, na linha B, aprovação na cadeira de saneamento e arquitetura para exercerem as funções de engenheiro sanitário. Então, ele está falando aqui, estar cursando? Não, não é estar cursando. É já ser aprovado, ter aprovação em saneamento e arquitetura para exercer a função de engenheiro sanitário. Então, essa questão aqui está errada, ok? Vamos, então, agora para a questão de número 55, que ela trata da lei 5.194, que é a lei mais importante da prova de vocês, do concurso, sem dúvida nenhuma. Então, eu falo o seguinte, o profissional suspenso que continua em atividade exerce ilegalmente a profissão. A gente viu várias vezes, inclusive, questões parecidas aqui, lá no CREA Goiás, de 2019, está lá no artigo 6º, vamos fechar aqui. Artigo 6º da lei 5.194, fala o seguinte, exerce ilegalmente a profissão de engenheiro arquiteto ou engenheiro agrônomo. Então, está aqui a linha D, o profissional que suspenso do seu exercício continue em atividade. Portanto, essa questão está certa. Vamos lá para a questão 56. Enquanto durar a execução de obras, é obrigatória a manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome dos autores do projeto e dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Está certo? É exatamente isso que está lá na lei 5.194, está no artigo 16, tá? Fala o seguinte, enquanto durar a execução de obras, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e com autores do projeto, tá? Cuidado para, às vezes, a banca falar assim, ah, é facultativa. Não, é obrigatório, ok? Vamos para a questão 57. Fala o seguinte, cabe ao Conselho Regional, ok, fixar e alterar as anuidades, os emolumentos e as taxas a serem pagas pelos profissionais. E aí, pessoal, o que vocês acham? Você que está estudando comigo aí, viu minhas aulas gratuitas, viu as correções, o que você acha? Essa questão está errada, né, pessoal? Não é do Conselho Regional, ok? Quem fixa e altera as anuidades é o CONFEA, tá vendo? Então, é o Conselho Federal. Toma cuidado, beleza? Para não confundir as competências de um e de outro, tá? Então, aqui quem fixa essas anuidades é o CONFEA. É só você pensar, pô, fixar anuidade é um negócio que tem uma, ele tem uma abrangência em todos os CREAs, né, de todos os estados. Então, quem vai fazer isso é o órgão de cúpula, que no caso é o Conselho Federal. Isso está lá no artigo, está lá na 5.194 também, vamos olhar aqui, ó. Lá no seu artigo 27, tá? A linha P, P de pato, olha só. Fixar e alterar as unidades, emolumentos e taxas. Isso é atribuição do, aqui, ó. São atribuições do Conselho Federal, ok? Então, essa questão 57 está errada, tá? Vamos agora para a questão de número 58. Ela fala o seguinte. Deixa eu aumentar mais a fonte aqui, porque está um pouco pequeno, né? Aqui, ó. Vamos lá. No caso de dissolução da mútua, seus bens, seus valores e suas obrigações serão assimilados pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ressalvados os direitos dos associados. Essa questão está certa, exatamente isso, tá? Vamos olhar lá o fundamento normativo, está no artigo 16, está falando o seguinte, ó, da lei, inclusive a lei é a 6496, tá? Nesse caso aqui, da dissolução da mútua, a lei 6496, tá? No caso de dissolução da mútua, seus valores, bens e obrigações serão assimilados pelo Confeia, ressalvados os direitos dos associados. Então, essa questão está certa. Questão 59. A ajuda farmacêutica prestada pela mútua será integral e concedida ao associado que declarar não ter condições de arcar com o ônus. Essa questão está errada, porque não é integral, tá? Ela pode ser parcial, né? Ainda que parcialmente, tá? Ela pode ser parcial, beleza? Então, essa questão aqui está errada. Vamos olhar aqui onde que está na lei, tá? Então, está falando aqui, ó, na lei 6496, tá? Artigo 12, no parágrafo 6º. A ajuda farmacêutica sempre reembolsável, ainda que parcialmente, poderá ser concedida, em caráter excepcional, desde que comprovada a impossibilidade momentânea de o associado arcar com o ônus decorrente, tá? Então, essa questão aqui está errada. Questão 60. A punibilidade de profissional liberal prescreve em dois anos contados da instauração do processo disciplinar. Essa questão está errada, ok? Não são dois anos, são cinco anos. Vamos olhar aqui. Tá lá na lei 6838, tá? No artigo 1º, fala o seguinte. A punibilidade profissional liberal por falta sujeitada de processo disciplinar, através de órgão que esteja inscrito, prescreve em cinco anos. Contados da data de verificação do fato respectivo. Também é outro erro, né? Não é contados da instauração do processo disciplinar, tá? É contados da verificação do fato respectivo, certo? Então, portanto, a questão 60 está errada, tá? Vamos agora para a questão... Vamos pular para a 62, porque a 61 não cai para vocês, tá? Ela trata da resolução 336. Como eu já falei, inclusive, algumas pessoas me perguntaram, até alunos, perguntaram, precisa estudar 336, pessoal? Não precisa estudar 336. Quando vocês forem estudar para qualquer concurso, sejam atenciosos ao que está no conteúdo programático. Deixa eu abrir o conteúdo programático para vocês e me falem se tem 336 aqui, pessoal. Na parte do Confecré. Procura 336 aqui. Não tem, né? Pois é, pessoal. A 336 foi revogada. Ela não vai cobrar na sua prova, tá? Você tem que estudar hoje qual que é a lei vigente. É a 1121 de 2019. Ela substituiu a 336, tá? Que fala do registro das pessoas jurídicas, tá? Então, você tem que estudar a 1121 de 2019. Também não precisa estudar a 413. 413 não cai para vocês, tá? Estude a 1121, tá? Existem muitas diferenças da 336 para a 1121. Muitas mesmo. Não compensa você resolver questões de 336. Fala lá de classes. A, B, C. Isso não vai cair para vocês, tá? E outra coisa. A outra resolução que foi revogada é a 1025. Também não vai cair para vocês. Só que a diferença é que a vigente hoje, que é a 1137, que é essa daqui, ó, de 2023. A diferença é que não tem muitas diferenças assim, né? Entre uma e outra. Então, você pode pegar uma questão de 1025 que dá para você usar como um fundamento da 1137, entende? Então, a diferença é essa. Enquanto essa aqui dá para aproveitar as questões de 1025, as de 336 não dá. Porque realmente as diferenças são bem grandes, tá bom? Então, não perde o seu tempo estudando coisa que não está no edital, tá bom? Beleza? Feito, dado o recado, vamos lá, então. Vamos pular para a 62. Fala o seguinte. Essa aqui está tratando da 1007, tá? Fala o seguinte. Aprovado o registro do profissional pela Câmara Especializada, o processo será encaminhado ao plenário do Conselho Regional, para apreciação. Exatamente, pessoal. Essa questão está certa. Vamos olhar aqui, ó. Tá lá no artigo 16. Fala o seguinte. Aprovado o registro do profissional pela Câmara Especializada, o processo será encaminhado ao plenário do CREA para apreciação. Essa questão 62 está certa. Questão 63. A extinção do processo ocorrerá quando o órgão julgador declarar a prescrição do ato ilícito que originou o processo. Essa questão está certa. O fundamento normativo é a 1004, de 2003, tá? Tá lá no seu artigo 71, inciso 3, tá? Fala o seguinte, ó. A extinção do processo ocorrerá. 3. Quando a Câmara Especializada ou o plenário do CREA ou o plenário do CONFEA declararem a prescrição do ilícito que deu causa ao processo, ok? Então, portanto, a questão 63 está certa. Questão 64. Não precisa responder também, porque essa resolução, essa aqui, a 64, é da 1025. Só que a diferença é que essa questão, realmente essa aqui não dá para a gente aproveitar a 1137. Por quê? Olha o que ela fala. Pessoal, hoje, na 1137, é possível você emitir uma certidão, só que não de acervo técnico. Na verdade, o nome é CAL, né? É a certidão de acervo operacional em nome de pessoa jurídica. É possível fazer isso com base na norma vigente, mas não CATE. A CATE é para os profissionais, as pessoas físicas. A CAL é para as pessoas jurídicas, ok? Então, essa questão aqui deixa de lado, não precisa perder tempo com ela, porque senão vai causar confusão aí, tá? Vamos para a questão 65. Essa aqui trata da 1059, tá? Será possível a inserção de até dois títulos profissionais na carteira de identidade emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Essa questão está errada, não são dois, são quatro títulos, ok? São quatro títulos, essa questão aqui está errada. Vamos olhar o fundamento normativo. Está lá no artigo 9º da 1059 de 2014. Será possível a inserção de até quatro títulos profissionais na carteira de identidade emitida pelos CREAS, ok? Então, essa questão está errada. Questão 66. O profissional que tiver concedido a sua reabilitação receberá novo registro com nova numeração, devendo um acervo técnico constante em seu registro anterior ser transferido para o novo registro. Essa questão está certa. O fundamento normativo é a resolução 1090, tá bom? Então, vamos abrir ela aqui, ó. Está lá no seu artigo 6º, parágrafo 2º, tá? Então, eu falo assim, ó. O profissional que tiver concedido a sua solicitação de reabilitação receberá novo registro com nova numeração, devendo um acervo técnico constante em seu registro anterior ser transferido para o novo registro, ok? Então, essa questão está certa. Vamos agora para a questão 67. Ela fala o seguinte. Nas relações com os clientes, com os empregadores e com os colaboradores, é permitido formular proposta de salário inferior ao mínimo profissional legal. Claro que não, né, pessoal? Isso aqui, sem ter estudado, você consegue acertar. Questão errada, não é permitido coisa nenhuma. Isso é uma vedação que está lá no Código de Ética Profissional, Resolução 1002, de 2002, artigo 10, inciso 3, a linha A, tá? Então, fala aqui, ó. Formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Isso está aqui no capítulo, né, das condutas vedadas, certo? Então, portanto, essa questão está errada. E a última questão aqui, questão 68. O processo será duplicado quando houver pedido de vista ou recurso ao Conselho Federal, mantendo-se uma cópia na unidade de origem, tá? Essa questão está certa. O fundamento é a 1004, tá bom? Artigo 13, eu falo o seguinte, ó. O processo será duplicado quando houver pedido de vista ou recurso ao Confeia, mantendo-se uma cópia na unidade ou CREA de origem, ok? Então, essa questão está certa. Essas demais questões aqui, 69 e 70, elas tratam do regimento interno do CREA do Tocantins. Não precisa perder tempo com isso aqui, tá? Não cai para vocês aí do CREA Goiás. E com isso, a gente encerra aqui a nossa correção do CREA Tocantins. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveitem aí para estudar comigo, tá bom, pessoal? Link do meu WhatsApp na descrição. Tenho certeza que você estudando comigo vai estar muito bem preparado. Estou com muitos alunos já. Estou com mais de 60 alunos para o CREA Goiás. Quero muito fazer várias pessoas aprovadas. Quero ver o nome de vocês na lista ali, tá bom? Pode ter certeza que aqui o nosso foco é sempre direto ao ponto, tá bom? A gente está indo coerente com a Banca Quadrics, certo? Então, eu não fico te enrolando, tá? Tudo que eu produzo aqui é pós-edital, tá? Então, todas as videoaulas, os resumos, as questões são coerentes com o que está no seu conteúdo programático. Tá bom, pessoal? É isso, então. Valeu demais e até a próxima.